Meu Deus! Nossa! Beijo de verdade. Gente, a mesma pessoa. Olhinho da boca. Bem-vindos a mais um Vini Show e hoje eu tô aqui com uma galera que é do grupo do Whatsapp aí que eu acabei me metendo que é os Clebers. Estou aqui com o Lucas Selfie, Jéssica D'Alpino, Jéssica D'Alpino e minha irmã. Jéssica D'Alpino? Você não me chamou de Jéssica, você nunca me chamou de Jéssica. Eu tentei ser mais formal. Porque eu não chamo Aratitata na frente dos amigos porque eu tenho vergonha. Aí eu chamo de minha irmã. Ah, é o jeito fofo. Ele me chamou de Jéssica D'Alpino. Ele não conseguiu chamar de Jéssica D'Alpino. E eu estou aqui também com o Linão. Ali no Januário, mas tá aparecendo aqui o Insta de todo mundo aqui na descrição. E antes dele me apresentar, já comecem a me xingar lá no... Que é isso que vocês fazem. Xinga, mas deixa o like, entendeu? Deixa o like! Todo mundo dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal e põe no dela e come a xingar ela lá. Pode ir lá e pode xingar. Fala que ela me maltrata, ela não me deu valor. Você tá ligado? Você não me deu valor, né? Eu sou mó princesa. Oi. Gabi Prado, salve de palmas pra ela. Bota um tem que ir. Ih, Coni, bota um tem que ir do que ela fez com o meu irmão. Você é um merda, um merda. Amiga, eu vou embora. Vou falar no sério. Eu nunca mais consegui ter um relacionamento com nenhuma outra pessoa por conta daquilo. Traumatizou o garoto. Você é feio não, né? Agora que eu tenho sem roupa. Cosme no prato mesmo, né? Cacepa, cara. Não é assim que acontece. A vida não é ingrata, né? Ele sempre que você veja mal, não. Ah! O pé fica. Eita. Eu cortaria isso. Eu acho que a gente nem precisa fazer. Não corta não. Porque já tá polêmico o vídeo. Ah, tá bom. Eu contava todo mundo. Só linguinha de helicóptero aí. Me dá a imagem, ô comandante Hamilton. Estou só achando que a gente se pegou e a gente não se pegou. Ela tá me queimando, mas é tudo mentira. Deixa eu ver. Isso é um príncipe. E é o seguinte, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um quem é mais provável. Vocês já conhecem a brincadeira. E a gente vai fazer um... Já saiu no canal da minha irmã com os Cleberts. Já saiu no canal do Self. Tá faltando gente aqui porque saiu ontem. Não sabe, né? Queima a alugada. Queima a alugada. Olha a alugada. Olha a alugada. Tem gente que não tá aqui também. Por quê? Porque tá pegando mulher que não deveria. E tem gente que não tá aqui. Ele acabou de receber uma mala da Kylie Jenner com as maquiagens novas. Gente, é que o Guilherme não passa a base. Só pra entender qual é o nível que a gente pode brincar. Ah, não. Vamos brincando. Na edição, qualquer coisa corta. Ah, você vai censurar, então é isso. Não, eu não vou censurar nada. A gente adapta. A gente adapta. A gente adapta. É isso. Qualquer coisa, gente, com respeito a vocês crianças que estão assistindo, eu não me responsabilizo pelos amigos que eu tenho. Caso eles falem algo que eu considero que não é próprio pra vocês, na edição a voz do Google vai... Substituir. Quem é mais provável que saia da balada dando PT e sendo carregado pelos amigos? Nossa, peraí. Tá fácil demais. Tá fácil demais. Não precisa nem falar. Cadê o cartão da Gabi? Gabi? Aconteceu por isso. Pelo menos ela é consciente. Não, e nós somos amigos conscientes. A gente enfia ela dentro do Uber. Pede pro Uber trancar as portas e... Tchau. A Gabi, ela começa a ficar mal, ela já começa a escorar na pessoa que vai cuidar assim, ela já vai, já vai pelo prensa. Na verdade, é tudo mentira. Ela só se faz, ela só arruma essa desculpa mesmo pra... Pra poder ir embora. Com alguém pra levar... E ela sempre se escora num cara mais bonito. É incrível. É porque eu sou a cola, porque eu não sou burra. Quem é mais provável a ser trouxa no amor? Ah, é sem dúvida. Pede aí. O quê? Nós dois. E eu não seria nunca. Você cai no conto. Eu não seria nunca. Você cai no conto. Cai duas vezes, mas não cai, cai 10. É. Eu tô largando a ser trouxa. E de 30. Tá assim, tá. Viadinha interna. Ela viu a vaga de trouxa e estacionou ali. Fez uma alegria. Ela estacionou ali no... Ele ficou. Eu? Vai. Eu sou trouxa. A última mulher que não fez a ser trouxa fui eu. Não, ele é três vezes mais trouxa. Ele é três vezes mais trouxa que eu. Tira uma dúvida. Como é que namora sem beijar? Quem é mais provável de a gente chegar com rodo na balada e passar o rodo em geral, assim ó, pegar mais de três na noite? Inclusive foi motivo do nosso término. Não, eu gosto dessas pessoas aqui. Obrigado. É um ananime. 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 Não é. O selfie ficou até feliz que minha irmã colocou ele. Mas assim, não que eu faça. Não, não. Imagina. Que um dia eu vá fazer? Mano, eu nunca fiquei com mais de uma. É um dia. É um dia. É um dia. Quem é mais provável de já ter feito sexo a três? Que que é isso? Gente, pelo amor de Deus, as crianças vai ficar loucas. Quem é mais provável de já ter ficado com mais João Klebert? Ó. Ah, é verdade. Não. Você também. O quê? Você mais viu? Jamais. Eu só peguei um do grupo. Tá, brincando. Nossa, você é mais boazinha, viu gente? Tá vendo? Eu peguei dois. E tem o terceiro nome dela. E tem o terceiro nome dela. Essa garota aqui, ela é mal interpretada. Ela é uma gênia incompreendida. As pessoas não compreendem Gabriel Lapa. Quando eu peguei um amigo do outro, aí eles ficaram amigos. Eu tive que decidir. Eu fiquei com o outro. Tocar no grupo só porque quer por interesse. Ah, mas a gente é DM foi isso. Você aí que entrou no grupo recentemente. Logo menos você vai ser quem cara. Assim que o objetivo for concluído. Vai, quem é agora? Pera que eu tô vendo quem tá no grupo. Ela foi certificada. Ah, eu já fiquei com dois. A gênia incompreendida. Eu não peguei ninguém desse grupo. Como eu sou fofa, gente. Fica, vamos mudar isso aí, cara. Bebê todas. Você tava bonita hoje, Lino. Fica. Eu, Chico. Vi não. Vi não. Vi não. Não, calma. É pra assistir o vídeo todo que no final vocês vão ver se eles vão se vejar hoje ou não. Quem é mais provável a se apaixonar por alguém do grupo? É, peraí. Acho que eu vou me incluir nessa. Eita. Não consigo nem segurar. A última contratação foi boa. Se inscreve. Ihhhhhhhhhhh Para quem está curioso saber quem são as pessoas que estão no grupo, o Insta do grupo é esse daqui que está aparecendo. Então, você vai lá e vai ficar, se vocês podem caçar e matar um pouquinho da curiosidade. Para você. A pessoa que eu me apaixonei do grupo, ele é feio, mas é gente boa. Ele é feio, mas é gente boa. Ela tá falando de mim, certeza. Mas tem muita coisa que não vai entrar. Quem é mais provável de causar nas festas, nos aniversários alheios, subir no palco e sair? Eu, né? Porque se Deus dá uma estrela pra gente, a gente tem que saber. E é aniversário de famoso, hein? Quem é mais provável de casar primeiro desse daqui? Casar, casar, na igreja, tudo, bonitão, na praia. Eu vou me colocar aqui como ato profético. Eu também vou me colocar aqui, Deus. Jesus, abençoa, abençoa, Senhor. Ah, todo mundo se botou? Eu vou ter você. Obrigado, bom pai, abençoa aqui. Eu vou ser um bom garoto, eu vou me afastar dessas pessoas. Essa eu acho que pode ser bem distribuída. Quem é mais provável de ter o olho furado por alguém do Clebett? Ninguém vai ser louco de furar meus olhos lá, porque eu sou ADM, né? Que eu passo a faca. Ah, mas já teve, hein? Falou, Júlia, né? Não, não, já sei quem. Ah, é. E quem furou o meu? Não precisa ter seguro de vida e não vai dar o comentário. Quem pegou meu macho? Alari, gordão. Não sei nem porque colocou ali, ó. Se alguém furar meu olho aí, ó. A sensativa tá rolando solta, hein? Vai, eu acho que é essa pessoa. Ela não tá rolando. Ela foi deletada do grupo. Ela foi deletada do grupo. Ela é. Mas não deixou de ser a mais furar o olho do Brasil. Eita! É isso aí, galera. Se vocês gostaram de mais um vídeo, eu quero fazer... Beleza! Então é isso aí. Deixa o like no canal, se inscreve se você não tá inscrito ainda. E confere o canal de todo mundo que tá aqui na descrição. E agora, porque a gente tava devendo isso pra vocês. Ah, Glavão, ah! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, gente! É lá no meu canal! Meu Deus! Beijo de verdade. Gente, a verão, beijou. Beijo de verdade. Beijo de verdade. Beijo de verdade.